A CIDADE NO BRASIL Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da trindade. No céu era tudo falso, tudo em desacordo com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério e de vez em quando de se tornar outra vez homem e subir para a cruz e estar sempre a morrer com uma coroa toda a roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça e até com um trapo à roda da cintura como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe como as outras crianças. O seu pai era duas pessoas. Um velho chamado José, que era carpinteiro e que não era pai dele e o outro pai era uma pomba estúpida. A única pomba feia do mundo porque não era do mundo nem era pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher. Era uma mala em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou três. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregado na cruz que há no céu e serve de modelo às outras. Depois, fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje, vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso e natural. Limpa o nariz ao braço direito, chapinha nas poças de água, colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedras aos burros, rouba a fruta dos palmares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em ranchos pelas estradas com as bilhas às cabeças e levanta-lhes as saias. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Diz-me muito mal de Deus. Diz que ele é um velho estúpido e doente sempre a escarrar no chão e a dizer indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia. E o Espírito Santo coça-se com o bico e empoleira-se nas cadeiras e suja-as. Tudo no céu é estúpido como a igreja católica. Diz-me que Deus não percebe nada. Das coisas que criou, se é que ele as criou, do que duvido, ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória. Mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem e mais nada. E por isso se chamam seres. E depois, cansado de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece nos meus braços e eu levo-o ao colo para casa. Ele mora comigo na minha casa, a meio do outeiro. Ele é a eterna criança. O Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. E a criança tão humana que é divina é esta minha cotidiana vida de poeta. E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre. E que o meu mínimo olhar me enche de sensação. E um mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. A criança nova que habita onde vivo dá-me uma mão a mim e a outra a tudo que existe. E assim vamos os três pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo e gozando do nosso segredo comum que é o de saber por toda parte que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontando. O meu ouvido atento alegremente a todos os sons são as cócegas que ele me faz brincando nas orelhas. Damos-nos tão bem um com o outro na companhia de tudo que nunca pensamos um no outro mas vivemos juntos e dois com um acordo íntimo como a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer brincamos as cinco pedrinhas no degrau da porta de casa graves como convém a um deus e a um poeta e como se cada pedra fosse todo um universo e fosse por isso um grande perigo para ela deixá-la cair no chão. Depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens e ele sorri porque tudo é incrível. Ri dos reis e dos que não são reis e tem pena de ouvir falar das guerras e dos comércios e dos navios que ficam fumo no ar dos altos mares porque ele sabe que tudo isso falta aquela verdade que uma flor tem ao florescer e que anda com a luz do sol a variar os montes e os vales e a fazer doer os olhos os muros caiados. Depois ele adormece e eu deito levo-o ao colo para dentro de casa e deito-o despindo-o lentamente e como seguindo um ritual muito limpo e todo materno até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos vira uns de pernas para o ar põe uns em cima dos outros e bate as palmas sozinho sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho seja eu a criança o mais pequeno pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa deste o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama e conta-me histórias caso eu acorde para eu tornar a adormecer e dá-me sonhos teus para eu brincar até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Esta é a história do meu menino Jesus Por que razão que se perceba não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam? ficou righto ... sik